Bom, nesta apresentação vamos falar sobre estados físicos da matéria. Entendemos por matéria, não a matéria das disciplinas, mas a matéria daquilo que vemos à nossa volta, ou seja, os rios, as rochas, as árvores, a atmosfera, os lápis, as canetas, os automóveis, os livros, são tudo constituídos por matéria. E a matéria pode ser constituída por substâncias. Portanto, a matéria é isto que estamos a falar quando referimos a matéria, tem a ver com a matéria que é constituído daquilo que nós vimos. Os estados físicos. Obviamente que este animal tem um aspecto muito saudável, portanto o estado físico dele é saudável, para além disso está muito mimado, mas faz lembrar o estado líquido, não é? Dentro de uma tigela de vidro, está ali todo muito bem aconjegado. Portanto, não é deste estado físico que estamos a falar, estamos a falar dos estados sólidos, líquido e gasoso. Normalmente o dióxido de carbono é associado ao estado de gasoso, mas podemos encontrá-lo no estado sólido. Neste caso aqui temos uns cubos de gelo seco chamado dióxido de carbono sólido. É um dos exemplos do estado sólido. Um exemplo do estado líquido é a água, a temperatura ambiente está no estado líquido. Outro exemplo de gasoso é o cloro. O cloro está dentro deste balão de fundo chato. Esta mancha amarela é o gás que está lá dentro. Atemperturamente é um gás. E tem este aspecto amarelo. E é extremamente tóxico para o ser humano. Um outro estado que normalmente nós não referimos, mas que existe, é o quarto estado de matéria, é o plasma. Um dos exemplos que nós conhecemos melhor é o sol. O sol é um plasma muito... Ele está aqui em rotação, mas em rotação muito, muito, muito acelerada. Portanto, não é normal isto. Existe um plasma que nós podemos observar. É nas lâmpadas fluorescentes que temos em casa. É um exemplo de plasma, da utilização do plasma para iluminação. Na verdade, os estados físicos podem coexistir. Ou seja, temos aqui três estados físicos da água em observação. Ou seja, temos o gelo, portanto, o estado físico sólido da água. A água aqui do mar, no estado líquido. E depois na atmosfera temos também vapor de água, portanto, o gás... Portanto, a água é no estado gasoso. Portanto, os estados físicos podem coexistir. Por exemplo, numa botija de gás, nós temos, por exemplo, o gás metano. Esse gás metano pode estar sob pressão, muda de estado físico. Portanto, se vocês abanarem uma garrafa de gás, vão observar que existe líquido dentro. Portanto, o metano, que é... Quando abrimos a... Quando fomos fazer comida e abrimos o pico de gás, vimos o gás no estado gasoso. Mas, na verdade, sob pressão, ele passa ao estado líquido. Portanto, é um dos exemplos de mudanças de estado. Bom, aqui nesta imagem, temos os três estados físicos mais comuns. Os mais comuns são desenhos e vamos ver os nomes de cada uma das transformações de estado, só para recordar essas mudanças. Quando mudamos de sólido para líquido, quando a substância muda ou de matéria muda de sólido para líquido, nós chamamos-lhe fusão. Quando muda de líquido para gasoso, de gasoso para líquido, de líquido para sólido e, finalmente, na mudança de gasoso sólido ou sólido gasoso, chamamos-lhe o mesmo nome, sublimação. E isto é a alteração daquelas estados físicos que deve-se à temperatura. Para saber mais, podemos seguir a utilizar a wikipédia, escrever estados físicos da matéria e vamos encontrar um artigo bastante elaborado sobre os diversos estados físicos, para além do sólido líquido e gasoso, a outros estados físicos que se foram descobertos recentemente.